Salve, salve Brasil, meu amigo aqui, Moisés, ex-BBV. E aí, Moisés, o que está achando da quadra aí, da volta do quadro lá do Vida Reca? Chegou a saúde. A melhor coisa que está acontecendo aqui no futebol é você ter recolocado essa quadra aqui, né, né? Que dá alegria aqui para Recife. E a gente sai do Porto de Galinhas com o maior prazer para vir jogar um futebol de alto nível aqui. Com o nosso atleta Cinho aqui, que é o... Moisés, eu quero agradecer a sua presença, entendeu? Moisés, ex-BBV de Porto de Galinhas. Só que sua quadra lá do Porto de Galinhas é show, né? Você vê que os melhores eventos, tudo lá. Sempre lá em Porto de Galinhas a gente está fazendo as melhores partidas de futebol. E os eventos não tem, é top no Brasil. Tenho certeza aqui um bate-papo com Moisés, meu amigo particular aqui com eles.